O que você tá fazendo, Yanda? O que você tá fazendo, Yanda? Yanda, passa o patão Você tá maquiando o papai, Yanda? Passa bonitinho na boca do papai, Yanda Gente, a Yanda é louca por maquiagem Por que toda menina é assim, né? E menina tem esse jeito mesmo De doido, igual esses dois De arteiros Passou maquiagem? Agora guarda o batom, Yanda, pra não estragar Yanda, cadá Não, Cauê e Luan, não Não, não vai mais Já tá vendo Já passou, Yanda, passa no papai mais Não Yanda, chega, Yanda Já passou, tá bom É, eu baixei Coloquei esse aqui Do olho É Não Do do papai Cuidado Pinta, pinta o olho do papai Pinta Eu não quero Cauê, deixa aí, Cauê Mas eu quero fazer do Michael Jackson É o que? Mãe, ah, sabia que eu pintei você Mãe, ah, sabia que eu pintei você Mãe, meu vinho que é melhor Olha, passa o papai aqui Oh Eu sabia passar Não Tá bom, cheira de batom Olha isso, Yanda Caraca Caraca O Luan sabe a razão É um blush, meu bem Pera, deixa o Luan maquiar seu pai Eu acho que o Luan vai gostar De trabalhar de maquiador Yanda Yanda, chega Caulê, você tá estragando minha esponjinha Yanda Pode passar na você? Não Não, Cauê Não Um dia de princesa Você tem uma filha Um dia vai acontecer isso com você É Esse é seu pai Um princesa Pra vocês verem Ô Luan, cuidado pra não estragar meu pó, Luan Pronto? Não, passar no ouro Só mais uma Uma coisa Caulê não passar muito bem nada Caulê não passar muito bem nada Cadê Luan? Não, Cauê Oi, Yanda Cauê, Fernando Oi, brasileiro Mãe Pera Oi, brasileiro Pera 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 Passa aqui, ó Toda a cara Vai, eu vou ver Caraca, o Luan vai trabalhar de maquiador, né Luan? Acabou Acabou A brincadeira Estão estragando todas as minhas maquiagens Eu quero o Baby Wimps Porque é a coisa que, ó Não tá boa não Acabou Do que é um homem? É ir Conseguimos